Vem comigo para aprender a identificar se o seu gato é surdo! Olá, eu sou o Guilherme Rezende, eu sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação confiável e de qualidade sobre o seu animal de estimação. Assim como nós, seres humanos, os gatos também podem apresentar deficiências físicas que interferem na forma como eles se relacionam com o mundo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como identificar se o seu gato é surdo. Os gatos podem ser surdos por conta de diversas causas. Algumas raças de gato, como o Angorá Turco Branco e o Persa Branco, apresentam o gene da surdez. Então elas apresentam uma predisposição genética a ter problemas de audição. Nessas raças, nós vemos uma maior prevalência da surdez congênita, que é aquela que o gato já nasce com problemas de audição, já nasce surdo, embora nem todos os animais dessas raças apresentam surdez. O gato também pode perder a capacidade auditiva ao longo da sua vida. Infecções de ouvido, as famosas otites, causadas por bactérias, fungos ou parasitas. Uma higiene inadequada do ouvido, resultando em acúmulo de cera. A presença de corpos estranhos dentro do ouvido e também a exposição a ruídos excessivos, podem fazer com que o gato fique surdo. Me conta aqui, você desconfia que o seu gato seja surdo? Deixe aqui nos comentários desse vídeo quais comportamentos que o seu animal apresenta que fazem você pensar que ele é surdo. Conseguir identificar que um gato é surdo não é uma das tarefas mais fáceis, já que estamos falando de uma espécie mais independente e que pode não responder aos nossos chamados simplesmente porque ela não tá afim. Além disso, os gatos surdos conseguem se adaptar muito bem ao ambiente onde eles vivem, compensando a falta de audição com outros sentidos. O mais comum é que o gato surdo pare de responder aos estímulos sonoros que ele é exposto, passando a responder somente quando ele é tocado. Outro sintoma comum da surdez dos gatos é o volume dos miados. Como o gato não se escuta mais, ele passa a miar muito alto. Mas existem alguns simples testes que a gente pode fazer para descobrir se o gato escuta pouco ou não escuta nada ou se simplesmente ele é um animal mais independente. O primeiro teste é da chegada em casa. Embora os gatos sejam mais independentes, normalmente quando você chega em casa, o gato vai até a porta de entrada te receber até para saber o que está acontecendo, qual é a novidade que está ali na casa. Se quando você chega em casa, o seu gato nunca vai te receber, muito provavelmente ele tem um problema de audição. Outro teste que pode ser feito é quando o seu gato estiver dormindo, você bater palmas muito alto perto dele. O normal, o esperado, é que o gato acorde assustado com os barulhos. Agora, se ele continuar dormindo tranquilo, muito provavelmente ele tem problema de audição, sendo essa surdez total ou parcial. Além do teste das palmas, você pode fazer o teste do aspirador de pó. Os gatos ficam muito incomodados quando nós ligamos o aspirador de pó perto deles. Então, você pode pegar o momento que o seu gato estiver distraído e ligar o aspirador de pó bem pertinho dele. O esperado também é que ele se assuste e saia correndo do ambiente. Se o seu gato permanecer tranquilo ali do lado do aspirador, ligue o sinal de alerta, porque provavelmente ele tem algum déficit auditivo. Por último, quando o seu gato estiver distraído, faça um barulho muito grande perto dele. Jogue uma bandeja no chão ou se não dê um grito. Mesmo os gatos mais tranquilos, reagem assustados quando acontece um barulho muito grande no ambiente que ele está inserido. Agora, se ele permanecer tranquilo, sem nem olhar para o que está acontecendo, é hora de ligar as anteninhas e pensar seriamente que ele tem algum problema de audição. A surdez nos gatos pode ser total ou parcial e também pode acontecer somente no ouvido ou nos dois ouvidos. Caso você suspeite que o seu gato apresenta problemas de audição, apresenta surdez em algum nível, é interessante que você leve o seu animal para atendimento médico veterinário, para que uma avaliação completa e um diagnóstico preciso possam ser feitos o mais rápido possível. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que também tem um gatinho em casa. Vamos levar informação confiável e de qualidade para todas as amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Clube! Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL